Regime aberto em casa Regime aberto em casa e trabalho em casa, beleza? Vamos lá? Antes disso, dois favorzinhos muito importantes pra você. E se você não é aluno do canal do professor Marco Girão, ai, 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 tá perdendo chance de ter muito conteúdo gratuito, bom? Então olha só, clica aqui em inscrever-se, toca no sininho e em todas pra que você receba notificações de cada novo vídeo, cada nova dica colocada aqui e vem mais dicas por aí, beleza? Pois é, e o segundo favor, esse eu peço de coração. Se você gostar desse vídeo, curte, comenta, compartilha, porque aí o YouTube vai entender que é um canal relevante e vai ajudar mais pessoas também, eu e você, ajudando todo mundo, beleza? Vamos então pra nossa dica. Ah, e se você não me conhece, sou o Marco Girão, sou servidor público federal, professor aí das disciplinas de legislação de trânsito, lei de execução penal pra concursos, e criador da maior plataforma de aprendizagem de lei de execução penal do nosso país, o nosso curso online, lei de execução penal com Girão, teoria e exercícios, tudo sobre o que você, tudo sobre a LEP para concursos públicos, polícias penais, polícias militares, qualquer concurso público, você sendo nosso aluno, será apto para gabaritar qualquer questão de lei de execução penal que você pegar na sua prova, tá certo? Aqui na descrição do vídeo tem um link pro nosso curso, tá num preço muito massa, bem promocional mesmo, descontinho aí do coração, e também no comentário aqui do nosso vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos aqui para o nosso giro LEP, mão de prova, responder essa história aí, não é? Essa história aí que você acabou de falar aí, professor, o tal do regime aberto em casa? É verdade esse bilhete, professor? Pode isso, produção? Ei, nós vamos aqui pro artigo 113 da lei de execução penal, lembrando que esses slides são todos tirados do nosso curso de lei de execução penal com Girão, beleza? Olha só, o ingresso do condenado em regime aberto, a primeira coisa que você deve lembrar é que o condenado a pena privativo de liberdade no nosso país poderá, a depender da sentença, submeter a três tipos de regime de execução de pena, ou o regime fechado, onde ele fica o tempo todo no estabelecimento penal, ou o regime semiaberto, onde ele vai trabalhar em colônias agrícolas, industriais, no final do dia dorme na prisão, e também o regime aberto, que é onde ele passa o dia fora da prisão, obviamente, e aí vai dormir, então, normalmente, na casa de albergado. Ou prisão domiciliar, que é isso que eu quero mostrar pra vocês. Pois é, o artigo 113 diz assim, olha, o ingresso do condenado em regime aberto, atenção, não é casa da mãe Joana, não, apesar de você pensar que seja, né? Pelo que a gente vê por aí, mas não é não, supõe, o ingresso do condenado em regime aberto, supõe a aceitação do seu programa, o programa individualizador da pena, e das condições impostas pelo juiz. O juiz vai colocar condições, sim, pra que você cumpra durante, enquanto estiver no regime aberto, tá? E olha só, o artigo 114 diz que somente poderá ingressar, atenção, hein? Somente poderá ingressar em regime aberto o condenado que estiver trabalhando, não basta ter cumprido os requisitos pra ir pro regime aberto, o condenado que estiver trabalhando, ou comprovar, ele pode não estar trabalhando, mas se ele comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente, vai pro regime aberto, numa condição, outra, tem que ter que ser bonzinho, comportadinho, bonitinho, as tapioca, apresentar pelos seus antecedentes, ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime, olha, é, tem que comprovar que se não está trabalhando, está com condições de fazer e de buscar imediatamente o trabalho, e apresentar pelos seus antecedentes, pois se comporte quando estiver no regime semiaberto, viu, e pelo resultado dos exames que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime, e olha aqui o artigo 117, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, portanto é caso de exceção, quando se tratar de, dois pontos, de novo, só se admitirá o recolhimento do beneficiário do regime aberto em residência particular, o motivo da nossa pergunta lá no começo, quando se tratar de quem? condenado maior de 70, maior de 70 anos, ou condenado a cometido de doença grave, não pode, tem que ir para casa, condenada com filho menor, ou condenada com filho deficiente físico ou mental, aí não interessa a idade, entenda esse ou aqui, tá bom? condenada com filho menor, ou deficiente físico ou mental, condenada gestante, ih, a pessoa vai ficar tudo buchuda, não é a pessoa, vai ficar tudo em casa, não sei, não sei que está na lei isso aí, são as quatro situações em que alguém, olha só, somente se admitirá, não é que necessariamente ele vá para o regime aberto, aí tem várias condições que o juiz vai avaliar, não é? agora, sendo maior de 70 anos, condenado a cometido de doença grave, condenado com filho menor, ou condenado com deficiência físico ou mental, ou condenado gestante, pode ir para o regime, pode cumprir o regime aberto de residência particular, e olha só, sabe essas pessoinhas? Pois bem, o artigo 114 ainda nos diz que elas poderão ser dispensadas do trabalho, as pessoas referidas no artigo 117, olha, é, pois é, e aí como é que se poderia ser cobrado em prova, eu vou trazer aqui uma questão também, lá do nosso curso, não é? Questão 170, olha só quantas questões a gente comenta, o juiz estabelecerá, o regime no qual o condenado cumprirá a pena privativa de liberdade, beleza, fechado, semiaberto ou aberto? deve ao fazer isso, observar que acima de 65 anos, será admitido o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, 65 anos? Não, só o condenado, olha só, vamos voltar aqui, maior de 70 anos, maior, acima de 70 anos, beleza? Portanto, essa questão está errada nos termos ali do artigo 117, inciso 1, e com essa questão, a gente fecha mais uma dica, mais uma dica aí do professor Marcos Girão, Giro, Lep, bom de prova, não deixe ser seguidor em nossas redes, arroba prof. Marcos Girão, será assinante do nosso Telegram, prof. Marcos Girão, e se você quer ficar em alto nível, em alto nível, em tudo, saber tudo sobre a educação penal, ficar até melhor do que eu, seja aluno do nosso curso, bem de educação penal com Girão, teorias e exercícios, ei, não pode perder essa oportunidade, aqui está na descrição do vídeo, o link do nosso curso, e também aqui no chat, beleza? Bom, e sempre uma palavra dos céus para a sua vida, Salmo 37,5, ei, entrega tudo ao Senhor, tudo mesmo, confia nele, que o mais ele fará pela sua vida, Deus te abençoe, até a próxima, valeu!